Fala aí galera, hoje trazendo aqui mais um vídeo de Blood Dragon pra vocês, acho que é a melhor DLC já feita no mundo Far Cry 3, mandou bem, essa aqui é uma DLC que vale a pena, se você não jogou Blood Dragon ainda, experimente porque o jogo é demais E vamos continuar a saga aqui do nosso querido agente Hexcoach, na ilha macabra aqui Então nós temos que... nós temos uma missão aqui galera, a missão exploda coisas aqui, então ele já está mandando a gente pra lá Nós também temos uma loja aqui, e nós explodimos a represa no último vídeo Galera, informando novamente que eu estou gripado, então minha voz está meio engraçada, mas prometeu que nos próximos dias a gripe vai embora, ou não Então vamos... vamos usar o Fast Travel pra cá Aí a gente já vai lá pra base, mais perto da missão, e a gente já faz essa missão Então a gente já está aqui na missão 2, se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada aqui Estamos na missão 3 já, então 3 de 7 Ah, o jogo não é muito grande galera Eu quero completar a DLC inteira E tipo, fazer mais coisa, porque eu acho que esse jogo merece É um jogo muito legal E vamos lá então Que merda é essa? Não é um jogo muito puritano, já vou avisando pra vocês Porque... É um jogo que eles fizeram totalmente zoeira galera Então... Quem não assistiu os últimos vídeos aí do Blood Dragon, por favor assistam O primeiro vídeo é imperdível, é muito engraçado o começo do jogo Então você vai encontrar aí a historinha do jogo Ai droga, caiu não, riu É, o Safari não deu certo Bom, vamos... vamos... Vamos pular aqui Lalalalalala Ai meu Deus É bom que ele anda muito rápido nesse jogo Então, tipo... Ele me lembra muito os arcadezões antigas Então é bem rapidão mesmo Aqui nós temos uma... Uma base que eu não sei se tem gente aqui Não, aqui a gente salvou aquele nerd lá no outro vídeo, tá certo Ele só tem uma proteção a on, mas... É de boa E vamos continuar andando Ó, tem um dragão agora atrás de mim Que bonitinho Ali tem uma base pra liberar galera Mas acho que eu vou liberar depois Vamos... Fazer a missão aqui pra ver o que vai rolar Olha a história, velho Beleza, então que merda é essa? Nossa, foi na cabeça, mano Acertei na bunda Nossa, meu, eu sou o John Rambo, né? Ah, eu tenho bastante coração Vamos andando aqui devagarinho Uou Mano, não era pra fazer isso Chegamos aqui ao controle Vocês viram como eu sou ninja? Só no arco, hein? É, galera Se você jogou Far Cry 3 É muito fácil jogar esse jogo Sinceramente Porque assim O gameplay Peraí Então o gameplay Ele é Nossa, ele é extremamente parecido com Far Cry 3 Então se você jogou Far Cry 3 Você não vai ter muito problema assim com ele Ah, o arco não dá pra fazer nada Ah, o terror 4.000 Essa arma é muito louca, né, velho Ah, essa nossa querida arma aqui A gente pode comprar uns upgrades Mas eu não tô sem Sem Não tá desbloqueada ainda pra fazer upgrade nela Essa aqui também, né Eu tô desbloqueada ainda Vamos mais pra frente Desbloqueando os braços de cerebro Para controlar os dragões Eles não ataquem os ciber-soldier Mesmo que eles usam os ciber-soldier Não, não é a minha visão Descruis os protótipos de prevenção Erector rooms, Rex E se você vê algum dragões com os braços de cerebro Atra o conjunto de agressão Aquele lado de sua oculto Eles irão a revertir para o comportamento normal E ataquer os ciber-soldier Otherwise, eles não respondem A ciber-segura ou a fog Descruis os ciber-soldier Protótipos de cerebro Ih, errei Ah, acertei um Errei Mais pra cá, ó Ah, merda Não Não, não vou usar isso agora não Continuar aqui com a Olha o droga Olha o droga Eu acho que ele conseguiu o ponto Ahahahah Ahahahah Você vai pro saco Ih, caramba, ele tá Ele tá preso lá dentro, relaxa Oi Você não viu isso chegando, né? Hehehehehe Pode, mano Bom, beleza Ah, a gente tem alguns objetivos aqui Tem esse Bud Dragon Furioso aí Beleza A gente tem alguns momentos de agressão soviética Esse 5-star silo Vai atingirar você e sua roga armada de fallout E canibalista humanoid underground de género Ah, é esse Bud? Oh, filho da mãe Não 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 Mas Calma aí, calma aí, brother Oh, meu Deus Você também Beleza Então vamos destruir aqui os próximos protótipos Agora o dragãozinho ficou mansinho ali Vamos lá, está aqui? Oh, Spooky Doors 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 Deixa eu matar o... Oh, não, 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 não Não é mina Oh, Droga Oh, Droga Peguei errado, galera Eu ia fazer isso aqui, ó Aeee Nossa, eu matei bastante gente agora Meu Deus Que saco Aí Olha, amiguinho Tchau, amiguinho Hahaha Opa Cadê aqui o... Negocinho Esse aqui Destrói o protótipo do brain cage Beleza Então temos o protótipo aqui pra controlar os... Blood Dragons Pro saco Objetivos completos Intruder alert Intruder alert Intruder alert Ah, o droga All personnel, stop intruder From reaching the silo door That protects the vulnerable nursery Hahahaha Hahahaha Set an objective Affirmative Objetivo Objetivo Open silo door Hahahaha O próprio sistema de segurança Onde está o negócio, mano? Que tosco Objetivo completo Jump down to the sub level Are you kidding me? You are not the punchline You are not the punchline You are a killing machine Jump What? Why the hell is this thing so slow? Aaaaaah Acho que... Bom, pode ir por acá, né? Não tô gostando muito desse lugar aqui. Legal, nossa chance. Será que a gente vai querer uma maconha aqui, tá jovem? Jogadores de Far Cry, então eu vou entender. Ah, deixa eu fazer um negócio aqui, galera. Deixa eu carregar a minha municione. O Flamer não tem... Ele não tem upgrade. Agora, agora que era bom, o Sniper. Quando você está quente, você está quente. Bom, tá bom. Ferrar o pitbull louco. Tá, vamos pegar aqui. Ah, essas chamas é igualzinho do Far Cry 3. Lembra muito o Siphon Filter do Playstation 1, né? O Revolvedor 3, a arminha de choque. Meu Deus, jogadores muito antigos vão lembrar dessa daí. Matei. Velho, eu adoro arco, cara. Gente, me desculpa, mas eu jogava muito com arco no Far Cry 3. Praticamente, eu só jogava com arco, para falar a verdade. As únicas missões que eu jogava com arma normal eram nas missões principais. Porque aí tinha muita gente. Só que... Velho, eu jogava muito com arco. Assim, muito mesmo. Esses são... Opa. Esses são os ovos, Itas, né? Ah, droga. Não afeta mesmo. Não é maconha, mas é ovo de dragão, merda. É ovo de dragão. Cadê o dragão? Tá nervosão ali, né? Uou, uou, uou. Eles podem vir aqui? Não, mas eles podem atirar muito bem. Nossa, ele não morre, mano. Caraca, os dragões são muito... São muito poderosos, cara. Nem quero ver quem está atrás de mim. Não quero ver quem está atrás de mim. Ah, vai se ferrar, esse dragão louco. Não, porque eu gastei isso agora. Uou. Não posso fazer um omelete sem romper alguns deus. Legal, virou um... Quebra-canelas aqui com os dragões. Ah, droga. Sabia que isso acaba de acontecer. Vamos entrar aqui. Mas aqui eles não vêm. Meu Deus. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Acho que estou saindo da minha caixa. Alguém quer o seu ovo? Puta merda. Puta merda. Tem que correr. Adios, otários. Desativaram o negócio de autodestruição aqui. Não, meu Deus do céu. Ai. Fuck yeah, baby. Ah, meu Deus do céu. Cadê os dragões tão vindo, não tão? Alert. Inbound blood dragon. Ah, meu Deus. Tem três dragões. She's angry you took a flame thrower to her name. Oh, oh. Terminou-se de distância. Oh, isso parece meio familiar to you? Caraca. Caraca. O que é isso? Tá bom, tá bom, tomei um ataque direto. Tá bom, eu vou fazer um sistema melhor aqui de defesa. Ah, que droga. Quanto lento é esse elevador? Qual é o ponto? Tensão dramática? Alerta! Inbound Blood Dragon. É uma das mãos. Ela está orgulhosa que você pegou uma flamethrower para sua nesta. Pode vim, pode vim. Hum... Tinha alguma coisa familiar com você? Tem que tirar aquela coisa da cabeça dele. Ai, droga. Ai, merda. Ai, merda. Ae. Dragão de sangue derrubado. Ah, agora que chegou a touch. Uh oh, tá bom. Como é que entra isso aqui? Malditas coisas bugadas. Para, alarme chato. Pã, pã, pã. Pã, pã. Pã, pã. Pã, pã. Pã, ali no spot, cara. Ah, spot, sim. Spot duas vezes. Três vezes. Ah, vamo. E aí, galera, peraí. Tentando me manter vivo. Caramba, larga. Caraca, mano. Caraca, velho. Ah! Nossa, minha voz deve estar muito tosca no vídeo, cara. Caramba, vídeo depois. Vamos ver minha voz, como é que ela ficou. Completa. Countdown. Has begun. Rex. Sloan's project. The amphibian sharks with hybrid attack type. Destroy the bridge exit. They're going to have to jump over the chasm in a vehicle. Nossa, mano. Jump the shark. Jump the shark game. Nossa, meu Deus do céu. Não deu tempo? Ah, não deu. Ah, não deu. Meu Deus, que loucura, velho. Inimigos podem roubar vocês. Eles são uns pau no cu mesmo. Ah, nossa. Muita informação nessa aí. É isso aí, mano. É isso aí, mano. É isso aí. Vai todo mundo tomar no meio do dedo do meio. Ah, 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 ah. Tá um lindo com psicopatas. Então terminamos aí a missão 3 do Blood Dragon. Foi isso, foi isso aqui. Então, temos aqui já a missão 4 disponível, que ela vai ficar pro próximo vídeo. E eu vou dar um cortezinho básico. Agora vamos reservar este momento saudável para zoar na ilha, porque a missão a gente já fez, mas se eu ficar muita... Nossa, apareceu várias coisas aqui, ó. Televisor, TV VHS, notas do Dr. Carly. Ah, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah, tá aqui. Ah, é que você tá aqui? Vamos adentrar essa fortaleza banana aqui. Estou indo, baby. Oh, yeah. Sei lá, tem uns bichos se matando ali. Vamos invadir aqui a... Foi tacado... A fortaleza Laika Boss. Acertei nas costas dos amiguinhos. Uhu, matei mais um. Ho, ho, ho. Olha o que nós temos ali. Hum, matei mais um. Um. Matei mais um, cara. Não. Ah, merda. Não, cara. Não. Usei um dragão. Onde é que tá o... Alarm? Ah, tava ali. Bosta. Vai lá, dragão. Você é meu amiguinho. Amiguinho. Uou. Tá, vamo apelar, vai. Vai. Uou, 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 uou. Uau! Onde está o dragão? Nossa, poderia ter jogado Shuriken no cara ali Bom, vamos jogar o dragão lá fora Olha lá dragão Pega essa, champs Pega essa Vou pegar um dragão Opa Que isso Ih o dragão voltou Oh merda, oh merda, oh merda Tem uma missão extra ali de Matar o maluquinho da caveira Só consigo pegar ela Ah, você precisa salvar um cientista Blá 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 Vamo descobrir quando ele chegar lá Munição está cara, mas vamos comprar Que se dane? Não sei Eu vou trocar aquela lança-chamas que eu não vou usar Eu nunca usei muito lança-chamas Mesmo no Mesmo no querido Far Cry eu não usei muito Hum Acho que vou pegar Sniper Momentos como esse Sniper pode ser bom Pode ser muito bom Vamo lá cientistas nerds Vou salvar o seu amiguinho aí Estão liberando Estão liberando essas cidades aí Essas fortalezas A gente pode Abrir essas missõezinhas aqui Para salvar a galera Ganhar mais dinheiro Ganhar mais experiência Eu estou no level 12 E E Ah, tem 30 níveis Tipo, tem bastante coisa para fazer ainda Ok, vamo lá Uau Uh, carai Ups Vamo devagarinho Tem um Tem um grandão ali O grandão eu deixo por último Tem mais caras além deles? Ah, acho que tem mais um aqui 8, 10, olha só Ah, olha só Fácil, mano. O pessoal vai pensar que eu sou bom. Isso aí é do metal, é do metal. Cadê eu? Cadê eu? Vem cá, vai sim, vai sim. Cala, vai. Esse jogo é muito porra louca, velho. Puta que merda. Bom, nós temos aqui já três fortalezas liberadas. A gente pode fazer mais uma pra liberar mais uma missão extra. Vamos lá então, vamos lá, vamos fazer aqui. Uou, o que é isso, mano? Sai, tigre louco! Ah, o tigre tem dinheiro, vamos roubar. Deve ser cheio da grana. Eu não comprei bagulho de cura, eu esqueci. A gente pode fazer essa autocura aqui, mas... Ela recupera, mas ela recupera só um pouquinho. Olha, é um boi. Um boi do inferno. A picanha dele não deve ser muito boa. Tá, vamos logo lá. Aê! Ih, caramba. Ah, tem uma... Uma ponte ali. Deixa eu ver se dá pra subir por aqui. Eu vou na ponte. Ah, deixa eu subir, vai, tchau. Aê, obrigado. Uh, carai, 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 carai. Pronto. Ah, mano, porque eu fui queimar, velho. Mano, esse jogo é muito louco, velho. Puta merda. Puta, ele ser boa. Podia ter feito um maior. Eles falaram que vão até fazer continuação do jogo, porque acharam muito boa a ideia, entendeu? Pode ser que ele ganhe o Hexfolt aí. Ah, meu, esse personagem ficou tão legal, cara. Se eles fizessem um jogo zoado, super clichê, ia ficar muito engraçado, cara. Bom, a gente pode brincar de tirolesa aqui e invadir a praia dos caras. Vamos ver se dá pra... Ah, não dá nem pra matar ninguém aqui. Ah, dá pra matar aqueles malucos ali. Nossa, mas como é que eu vou fazer isso, velho? Eu só vou de sniper mesmo. Ah, boa noite, caro príncipe. Ah... Far Cry já tinha, não, mano. Tô usando. Ó, o negócio de... De intruso tá aqui embaixo. Ah, tem dois negócios de intruso. Tem que tomar muito cuidado, cara. Ah, merda. Ah, por que você tem que ser o cara que tá aqui, velho? Ah, não. Ah, não. Peraí, vamos ver se eu consigo. Eu acho que não, mas... Ah, o cara ficou com uma flechada. No... 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 Ai, trigger de alarme, merda. Cadê o alarme? Pode deixar ele pegar o alarme. Nossa, mano. Ai, eu vou morrer. Não. Essa invasão não deu muito certo. Não, não é aqui. Ah, vamos com calma, galera. Meu, onde diabos tá essa alarme, cara? É que eu tenho que detonar os alarmes. Se eu não detonar os alarmes, não vai adiantar nada. Ah, cheguei um. Pessoal, o outro tá nesse nível aqui. Ah, merda. Aê, cara. Ah, consegui. Não precisei destruir o alarme, né? Fiquei procurando alarme, 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 alarme. Mas... Acabei com as missõezinhas aqui. Ok. Ó, que ideia. Vou comprar uma coisa muito importante aqui na lojinha. Caramba, só encontrar a loja, né? Tá aqui dentro, né? Tá aqui. Além de munição, eu vou comprar o... Colete balístico. Comprar aqui... Vários médicos aqui. Beleza. Também vou comprar o mapa nordeste aqui, vai. O disquete. Então vamos fazer a última missão desse vídeo aqui, galera. Ah, a última missão vai ser... Matar o Sinti, tá, tô brincando. É... Vai... Um oficial da Força Arme... A gente tem que matar um maluco. Cortesito básico da parada. Então vamos... Vamos lá, que a gente tem que matar um maluco com a arma específica. Mano, nesse jogo eu acho que nem compensa pegar carro, porque o cara corre mais rápido que o carro. Na boa. Ele é um ciborgue, mano. Ele não cansa. Vamos lá, senhor Hackscoach. Estamos colando ali, né, base. Não tô indo ao lugar certo mesmo. É, estou indo aqui na base. O que tem que fazer? Que eu não entendi. É pra matar um oficial com a arma específica. Essa arma seria o... A pistola. Vamos pegar o pistolão aqui, louco. Ah, é... Eu tenho que matar aquele maluco ali, ó. Aquele amarelinho com a pistola. Tá bom, vai. Vamos fazer uma aproximação mais sangrenta. Ah, droga. Ah, um droga. Merda. Ah, eu não sabia que ia explodir o carro junto no processo. Tá bom, vamos usar a pistola, então. Vai. Vai, galera. Eu tô aqui, ó. É, a aproximação mais violenta também é bem difícil. Ah, que droga. Nossa, é difícil matar com a pistola, mano. Morre, malandro. Morre, Dafty Punk. Morre. Morre. Ah, todo mundo pro inferno. Ah, todo mundo pro inferno. Ah, explodiu depois. A gente tá vindo mais gente. Bom, galera. Então a gente liberou aqui, ah... Já quatro fortalezas nesse vídeo. Ah, fizemos umas missõezinhas extras aí. Então tem muita coisa aqui, ó. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Ó, tem uma fita VHS aqui. Vamos ver o que que é isso aí. Hoje eu tô dando uma explorada a mais, né? Que eu não tinha feito essas porcaria antes, né? Legal, tem uma fita VHS naquele local ali. Ai, merda. Será que pode pular aqui sem morrer? Ah, morri. Ah, não, não. Ainda bem que você é forte, hein, cara. Tem uma VHS aqui. É um item. Você ganha mil de experiências se você pegar ela. E aqui tem um televisor. Vamos ver o que que é isso aqui. Deve ser aquelas TVs pra ligar. Eu já tinha ligado uma no... Acho que no vídeo anterior aí. Eu ia vestruir os malignos, tudo bem? Vai pro inferno, vai pro inferno. Satã te espera só. Esse bicho feio. Vamos ligar aqui. Também tem um televisor aqui pra gente desligar. E também tem notas do doutor macaco ali. Notas do doutor Kreeley aí. Olha o bezerro do mal. Matei o bezerro do mal. Hum, essa picanha aqui, não sei não. Tá meio... Tá meio suspeito. Me é pra vocês também. Vamos ali rapidão? A gente já encerra esse videozão. Ah... Tchai, 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 tchai. Nossa, eu me mando. Tchai, tchai, tchai! Tchai, tchai, tchai! Tchai, tchai, tchai! Tchai, tchai! Tchai, tchai, tchai! Tchai! Tchai, tchai! 10 milhões de créditos pra me reunir em cima. e eu estou fazendo isso perdidos em Far Cry episódio 8 olha, normalmente quando tinha alguma coisa assim no topo tinha uma caverna do lado, né? deixa eu ver se tem uma caverna aqui ah, droga opa opa porra, essa essa é uma cobra, mano ah, itens de a gente pode, a gente tem que matar os 12 tipos de animais também ah encontrei aqui beleza, roubamos aí os créditos, então aqui na caverna do dragão eu vou ficando por aqui nesse vídeo de Far Cry 3 um abração a todos e até a próxima morreu e aí e aí Obrigado.